Tá comprovado, o Monte Castelo é a escola de Marabá que mais aprova para Medicina. Alô, alô, alô papai, alô mamãe, alô, alô papai. Samuel Cartoso Sá, aprovado para Medicina na UEPA. Brinda Silva dos Santos, aprovado em primeiro lugar para Medicina na UEPA. O topo é o seu lugar. Colégio Monte Castelo, 3324-3633. Colégio Monte Castelo.